E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, cara? Eu tô feliz, galera. Puta que pariu, galera. 500 inscritos, cara. Muito, muito obrigado a cada um de vocês que tornou isso possível, mano. Cada um de vocês que tornou isso possível são incríveis. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir chegar à marca de 500 inscritos, sei lá, praticamente sozinho. E porra, tudo que eu faço é postar uns gameplayzinhos no canal, galera. Eu queria fazer uma parada diferente nesse vídeo, ao invés de ficar só agradecendo aqui. E eu vou começar aqui já, divulgando canais aí que estão na mesma luta que eu e que merecem ajuda. E se vocês puderem ir lá nesses caras aí e falar pros caras não desistirem, mete um gambatê lá no chat dos caras lá, se esforce, não desista. Vamos começar aqui, mano. Muito obrigado a todos vocês. Eu só não vou ficar citando o nome porque eu não quero esquecer de pessoas aí. Eu vou citar algumas menções honrosas aí. Teuzinho Mal, Prophet, Fer, Eldenei. Vocês aí estão comigo aí há um tempinho já. Vocês estão ligados que é nóis aí, mano. Um inscrito mafioso a gente leva pro coração aí, ó. Se liga, galera. Mateus G. O Mateus tá nessa parada há tanto tempo quanto eu. Ele faz live. As thumbs dele são legais pra caralho. Ele é um cara que adora Resident Evil. Ele tá sempre aqui no YouTube postando e ele se esforça, mano. Treze dias, seis dias, duas semanas. Ele faz as lives dele. Cara, dá uma força pro Mateus, mano. O Mateus merece. Ele tá desmotivado. Ele tirou o número de inscritos dele, mas ele vai voltar. Você vê que eu ligo o sininho do Mateus aqui, ó. Eu quero ver ele voltar ativa, beleza? Bora lá. Magzão. Magzão PT, mano. O Magzão, ele é de Portugal. E ele faz vídeo com voz de robô, galera. É engraçado. Mas ele joga uns jogos muito massa, mano. Max Payne. Hitman. Tartaruga Ninja. Obscure. Esse cara é bom. O Magzão foi um dos caras que me ajudou. Divulgou meu canal. Ele tá sempre retweetando meus tweets. Curtindo. É um cara que eu tô acompanhando. Eu tô gostando muito de... De tá vendo... De tá tendo essa... Experiência que ele me passou. Me ajudando a crescer nesses últimos dias aí. Beleza? Vamos lá. Kenshin Retro Games. Mano, é outro também. Canal de gameplay. Tá na ativa. O cara não para. Três dias. Dois dias. Dois dias. Um dia. Dezoito horas. Três dias. Onze dias. O cara posta vídeo. Direto. Ele tá com dois mil inscritos aqui, mano. Ajudem o cara a bater a meta dele de quatro mil horas aí, mano. Pro cara monetizar, mano. Pelo amor de Deus, cara. Simples. Olha, ele tem a aba comunidade já, ó. Quem puder fortalecer o canal, ó. Se inscrever. Compartilhar o canal do cara, mano. Ele merece, porra. Bora lá. The Serenus. Mano, canal de opinião. Ele faz uns vídeos, tipo, a Livre Fala, porque o Twitter tá tóxico. Eu conheci ele uns dias aí. Entrei no canal dele, dei uma olhadinha. Achei super interessante o vídeo do Spy Family. Ele tem um talento pra edição que é mageiro. E, porra, dá uma força pro maluco aí, mano. Talvez algum de vocês possam querer assistir uns vídeos de opinião de vez em quando. Ele faz uns vídeos maneiros. E, recentemente, ele tem me dado uma força também, curtindo, comentando nos vídeos e retweetando as paradas. É um outro cara que merece porque é esforçado, mano. Ele posta semanalmente, creio eu, ou não sei quais os dias de postagem dele. Mas é um cara que tá crescendo e que pega bastante view com poucos vídeos. Ou seja, tem talento. Vambora. Cara, Sombra YouTube, mano. O Sombra é um parceiro do canal. Pra quem não tá ligado, eu tenho o Sombra como canal parceiro. E ele é um cara que me ajudou, mano. Ele me ajudou bastante a configurar o OBS. Tá aqui, Sombra. E me ajudou a mexer no OBS pra otimizar as gravações, cara. É um cara que me ajudou pra caramba. E que também tá postando, mano. Que se esforça e que tá na caminhada aí pra crescer. Ele tá quase batendo 1K. Ajudem ele a bater a meta de 4K de horas aí, mano. Se puderem. O cara aqui, ó. Fortaleceu e botou de parceiro. É isso, mano. O pessoal que tá aqui também, ó. O canal do Sinu, Impact Downloads. Todos esses caras são gente fina também. Se vocês puderem ajudar os caras. Bora lá, mano. Murilo Game. Murilo é um cara que também tá tentando. Ele tá crescendo. Ele é o YouTuber Raiz. Ele grava televisão. Meu Deus do céu, Murilo. Que abertura... Meu Deus do céu, Murilo. Murilo do céu. Que abertura alta da porra, Murilo. Puta que pariu. Quase estuprou meu ouvido, Murilo. Bom, vamos lá. Murilo. Ele grava a televisão dele. Ele não tem um hardware potente. Mas porra, dá uma força pro moleque aí, mano. Dá uns inscritos pra ele. Dá uma ajuda pra ele que ele merece. Beleza? Vamos pro próximo aí. Ah, Murilo é um dos caras que também tá junto comigo. Junto com o Matheus G. É um cara maneiro. Hit Gamer. Hit Gamer também faz gameplay. Ele gosta também de jogar Resident Evil. Também é um cara que tá começando. E que precisa de ajuda. Olha... Olha que intro foda do Murilo, mano. É isso, mano. O cara tem pouco, mas ele faz muito, mano. Então, porra. Dá uma ajuda no cara. Vou até dar like aqui. E, porra, vamos lá, mano. Próximo, mas não menos importante. Esse cara é especial. Lifeology. Esse cara foi o último inscrito. Eu tava com 499 inscritos. Agora eu tô com 501, galera. Eu tô com 501. Eu tava com 499 inscritos. Eu tava puto da vida. Porque eu peguei 500. E o maldito se desinscreveu. Eu tava com 499. Peguei 500. O maldito se desinscreveu. Este cara, Lifeology, se inscreveu no meu canal. Ele tem um canal que fala sobre ansiedade, depressão. Coisas da vida da gente. Que é muito interessante vocês que são novos aí. Entrarem. Olha, cultura do cancelamento. Isso é importante, mano. Você pode ser da depressão. Coisas legais, mano. Coisas, tipo, muito, muito importantes. Ele tem poucos vídeos no canal. Poucos inscritos. Mas são vídeos importantes. São conhecimentos que ele passa aqui. São importantes pra gente. Cara, é o seguinte. Vou fechar aqui. Esses são os caras que eu divulguei. Porque são pessoas que merecem. E tão se esforçando. Se eu esqueci de alguém que tá inscrito no canal. Porra, me desculpa. E se eu esqueci de falar de alguém que tá aí comigo. E que dá sempre like e comenta. Me desculpa também. E se eu não fiquei editando vídeo pra botar musiquinha bonitinha. É porque eu também não sei fazer. E eu não tenho um talento muito bom pra isso. Beleza? Mas é só isso que eu queria fazer com vocês. Cada um de vocês faz uma diferença astronômica. Na moral aqui do canal. Eu percebi. Olhando aqui as estatísticas do canal, galera. Que ó. Os vídeos que vocês dão like. 14. 6. Tendem a render bastante, cara. Vocês são muito bons, cara. Vocês tão me ajudando muito. Quando eu falo pra vocês que like, comentário, ajuda o vídeo. É porque realmente faz diferença, mano. Vocês tem me ajudado bastante. Eu tenho tido um aumento de views. Por causa de vocês. Que vem dar like nos vídeos e comentar. Ah. Eu já ia esquecendo. Como que eu sou idiota, galera. Faltou uma pessoa importante também. Shotgun Chaos, galera. Esse cara aqui também, mano. É uma pessoa muito, muito bacana. Que também gosta de Resident Evil. É incrível como pessoas que gostam de Resident Evil. Tendem a ser pessoas extremamente bacanas, né. Prestem muito bem atenção nisso. Vocês vão fazer amizade e perguntam se o cara gosta de Resident Evil. Cara. Esse cara é sensacional, mano. Esse cara, ele... Ele... Tem feito vídeos muito maneiros. Muito nostálgicos. Resident Evil. Gun Survival. Survival. Terceira pessoa. Pro motor do R2. E porra. Ele tem um canal no mesmo formato. Parecido ali de um canal. Tipo de uma revista gamer, sabe. Uma coisa que eu pensei em fazer também no meu canal. Um tempo atrás. Como ter segunda monetização. Esse tipo de coisa, tá ligado. Filme feito por fã. Resident Evil. Cara. Muito foda, cara. E dá uma força pro cara também, mano. Ele tá quase pegando um K de inscritos aí, porra. Cara. Vou fechar aqui. Acho que eu não esqueci de mais ninguém. Tomara. Se eu esqueci de você, mano. Fala no comentário aí, porra. E me desculpa. Bom. Voltando aqui pro canal. Eu tô assim, galera. 4.500h1 inscritos. Nada do que eu consegui aqui foi por sorte. Foi persistência e consistência. E a ajuda de vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo. É isso, mano. Tchau.